É o exército, o trabalho de novo, pronto pra trabalhar Hum, o que é que o povo está aqui? Ele se prepara, vai mandar pra fora Hoje o patrôs do mesmo barilhado Acontece a minha irmã, vamos ouvir Só não tirou Meu Deus do céu Foi todo o carinho, adoramos Informando dimensão hospitalar, gráfica pontual Tudo que começa errado, difícil